Oi galerinha do YouTube, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, mas ele vai ser bem curtinho, né? Porque eu sou nova aqui no canal, eu sou nova no canal, então hoje eu só vim me apresentar. Eu sou a Anny Gabriele, tá? Eu vou fazer um canal chamado... ainda não sei, mas eu vou colocar e esse vai ser o primeiro vídeo que vai ficar aqui no canal. E daí eu quero que vocês colaborem muito comigo, deixem o like de vocês aí, deixem os comentários, deixem os meus comentários pra vocês também me dar a ideia, né? Deu uma ideia pra eu fazer o vídeo. Então, por hoje é só esse vídeo, tá gente? Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E se inscreva-se se vocês ainda não é inscrito.